Não, Ness! Não, você não fez certo, não! Você não fez certo, não! Só fô de time? A galera tá querendo ver de random, de negócio! Aí, agora foi! Aí, agora foi! Respeita, Ness! Respeita, Ness! Cadê o Ness? Embora! . 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 Vamos, vai! O que é que fez essa zanagem, amigo? Perse de Fusanage, Brasil! Ae! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Trava o jogo o tempo todo, eu o tempo cabe e vem pra cima. Vem, pra cima. Trava o tempo todo, eu o tempo cabe a ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.